O que é? O Flavio tá reclamando de falta lá O que é? Você vê O que é? Não tem menino maluquinho Ele é o menino maluquinho O povo ficou pica Porra, mano Tem que ficar assim Só lembro do Não, para Filipão bebê, Luiz O cachorro do Filipão A gente não tem condição Ai, caralho, cara É verdade É verdade Marcou aquele pênalti com tesão É verdade Je pense que é